Eu nem quero ser perfeito, tenho minhas claridades Eu supero meus perfeitos, e agora você quer voltar Mas foi eu que não tinha sido Quero me cuidar de Santo Antão, vivo! Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cai Ao vivo Não deixa que conforme eu amareço a mulher Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cai Deixa por favor amar essa mulher Deixa por favor amar essa mulher É isso aí, inventário de Santo Antão pra você curtir Com ele e os teclados ao vivo Ai, ai, o Dati e o Siqueva do Caralho Deixa por teclados Hoje eu já te entrei E você não deu valor Mas agora eu acordei Da arranjei um grande amor Que não se proteste Que me aceita do jeito que eu sou Eu não quero você Eu nem quero você Eu tenho minhas claridades Eu supero meu defeito E agora você quer voltar Mas sou eu que não tinha sido Estou apaixonado, todo mundo sabe Te peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cai É tanto amor que nessa cidade não cai Não deixa por favor amar essa mulher Não deixa por favor amar essa mulher Não deixa por favor amar essa mulher Ao vivo, em nome do Santo Antão Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Deixe seu like É o Davi que está na organização de todo este conteúdo aqui Um abração pra vocês Ação!